É o seguinte, a expectativa nossa com essa reunião de hoje é justamente obter até um índice melhor do que nas eleições passadas aqui referidas pelo Dr. Márcio, nós tivemos apenas 20 reclamações. Então a gente tem essa expectativa, porque essa reunião de hoje foi ter a finalidade de esclarecimento. E tenho certeza que o povo de Tivinópolis, candidatos especiais aos partidos políticos, todos bem informados, vão seguir aquilo ali e nós vamos ter um leito espetacular, sem nenhuma excedência que possa trazer uma ideia diferente do que a gente está imaginando. Essa expectativa, então, dos juízes e dos promotores, não é? Sem dúvida, de todo, a justiça é bem formada. Quem andar na linha não tem problema nenhum? Nada, de forma nenhuma. Estamos aí para poder ir juntos na mesma linha. Obrigado.